Sejam bem-vindos a mais uma campanha no canal do Zang, dessa vez com os Elfos da Floresta, com o Senhor da Floresta, Durtu. Então, vamos ler aqui os Atacobus da raça. Ignorem um pouco minha voz de gripado, porque eu ainda não melhorei completamente. Então, eu tô aqui sofrendo, mas gravar não cansa, então vai ter vídeo aí. Então, Atacobus da raça. A reunião dos anciões é um conselho, composto por homens árvores de anciões que se reúnem para decidir o futuro da floresta. Ambar, um recurso poderoso que aprimora o Carvalho dos Tempos e as forças de Ateoloren. Raízes do mundo. Os exércitos da floresta podem usar a rede de raízes de árvores antigas para evitar terrenos intransponíveis e exércitos inimigos. Elenco de unidades formadas por espíritos da floresta, diversas criaturas monstruosas e combatentes corpo a corpo capazes de golpes fortes. A facção é de Arglon. Não sei como é que eu leio isso certo. Então, o desafio inicial da facção é difícil. Efeitos da facção. A árvore de Ateoloren vai ter 4 estações com diferentes efeitos. Isso é do mod do Steel Fate que eu tô jogando na campanha dos anões e nessa aqui dos elfos. A gente tem menos 20 de relações diplomáticas com o reino dos anões. Mais 10% de força de arma ao lutar contra os anões. Custo de recrutamento do herói. Menos 50% para espectro a troncos. Manutenção, menos 10% para a unidade de espírito da floresta. Ataco corpo a corpo, mais 10% durante batalhas na floresta. Incultar unidades elficas de elite custa ambar. Na verdade não custa porque eu botei um mod que cancela essa cláusula. Porque é muito zoado isso. As unidades do exército de durto são imunes a qualquer desgaste. E ordem pública mais um em todas as províncias. Nós começamos aqui com um arbóreo. Dríades. E uns cavaleiros selvagens. Então hoje iremos jogar aquilo muito difícil. Assim como a nossa campanha dos anões. Então, bora lá. Dizem-se a você, Dorthu. Dizem-se dos Anciais. Eu venho para oferecer ajuda em esses tempos escuro. Para ajudar a você a exaltar a recompensa sobre os inimigos de Aethel Noren. Para o norte, os britonistas ficam em preto. Eles devem tremer de cuidado, porque seus desejos expansivos são bem conhecidos. Mas eles podem ser fortes alunos contra outros fãs. Além disso, as incursões verdes estão aumentando. Descubrando a santidade das florestas com a sua filha. A única resposta é a guerra. Mantenha contra seus montagos e fecha seus desigualdinhos em seus locais. Para o norte, os inimigos de Aethel Noren são amassados. Estas péssas péssas vão desecratar tudo. Incluindo os seus verdes sagrados. Se descançados por força de armazão, você deve virar as bordas e tomar a luta para eles. O caos do caos não deve despoilar a glada do reino. Embora os homens da terra conhecem o preço da intrusão, eles ainda se descançam em seus aloados. Não mais, levá-los desde a terra da terra. A idade fez você ser fechado e curioso, pai da terra. Esta pedra te torna poderoso. Vá agora, descança os indivíduos e defenda Atholoren. Os elfos da floresta precisam rejuvenescê-lo por completo para vencê-lo. Então esta aqui o carvalho dos tempos, sob nosso controle. É essencial que a gente mantenha este carvalho inteiro. Conquiste o compito para o skin de povoado, martelo do carvalho. Um monte pra caramba, que merda de objetivo é esse? Enfim, peraí que já compareceu 40 missões para eu ganhar um bar. Então é essencial que a gente mantenha este carvalho dos tempos porque ele dá vários bônus para a facção. E a guarnição dele já é meio decente até para início. Aqui embaixo nós temos o Orion. Eu pretendo ser amigo de todos os elfos da floresta aqui em volta. Eu vou começar vindo aqui para Karak Asgaras. Eu vou destruir a facção de Skarsnik primeiro. Depois eu vou marchar para Karak Norn, que eu já estou em guerra com os anões mesmo. E depois pegar a cidade deles aqui debaixo. Depois eu vou voltar para cá. Porque de tempos em tempos vai ficar parecendo exércitos de uma esfera para tentar devastar o carvalho dos tempos. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente perder ele, a gente perde os bônus que a gente tem. Então, esse negócio a gente pode entrar no exército do Durto. Aqui eu vou construir essa videira, que dá 700 de renda. E o que mais? Não sei. Acho que vou pegar esse aqui para dar bastante dinheiro para a gente conseguir construir bastante unidade para o exército. Vou pegar mais uma Driad e dois Arqueiros. E peraí que eu não consigo. Então tira esse aqui. Vou colocar mais um Arqueiro aí. Pesquisa. Vamos colocar... Esse aqui que melhora a investida das Driads. No futuro eu pretendo deixar só unidades monstruosas no exército do Durto. Monstruosas eu digo criaturas da floresta. Não sei se eu vou entregar com as facções da Bretonium. Porque realmente não tem nada contra eles no momento. Eu vou atacar pesado a facção dos Anões. Essa é a certeza. Porque os Anões... Antes de explicar isso eu tenho que falar da história das florestas de Ateolóren. Sempre teve floresta no mundo do Warhammer. Como vocês veem em diversos lugares tem floresta. Só que as florestas de Ateolóren, que é essa região que fica nos eus da floresta. Acredita que ela foi criada pelos antigos. Aqueles antigos que os Homens Lagarde veneram. Então ela tem propriedades mágicas... Nossa, minha voz está travando muito. Então ela tem propriedades mágicas dentro dela. E isso causou que as árvores criassem vida para se defender de possíveis ataques. E por essas árvores serem mágicas, Muitas facções tem interesse em coletar essa madeira para... Sei lá, uso de magia, criar armas, coisas do tipo. E quem teve o maior desses interesses foram os anões. Então o Durto odeia os anões por isso. Porque os anões eles tentavam ficar pegando a sua madeira da floresta. E como um protetor da floresta ele odiava isso. Os elfos da floresta, excluindo as árvores que andam e tal. Eles eram elfos normais, assim como os elfos nobres e negros. Antes deles se dividirem nas suas próprias facções. Só que esse grupo dos elfos da floresta, eles eram uma galera que gostava mais de se isolar. Pera aí. Todas as coisas mágicas pertencem até o lore. Das pequenas dríades para os grandes degraus da floresta. Obedeça as quatro estações da floresta. Elas são ativas e poderosas na primavera e no verão. Mais calmas e fracas no inverno. Até Órion, o rei das florestas, o avatar do rei... Do rei... Nossa. O... Deus elfo, Cornus, não é uma exceção. Ele irá acabar sua encarnação no meio do inverno. Apenas para ser renascido de novo na próxima primavera. Ok. Então... Com esse exército que eu estou aqui mesmo, eu já vou para cima deles lá. Porque a gente vai conseguir bater neles. Antes que eles montem outro. Não quero dar tempo deles montar um exército forte. Agora deixa eu lembrar onde que eu tinha parado na história. Ah sim. Então... Esse grupo dos elfos eles eram uma galera mais isolada. Que gostava de apreciar as coisas simples do universo aqui. Da natureza e afins. E por isso, os espíritos da floresta abraçaram essa paixão que eles tinham pela natureza. E eles vivem em harmonia, tranquilo. Só que... Com o tempo eles descobriram que nas florestas de Ateolórien eles não estavam sozinhos. Começou a surgir manados de homensfera. Dentro das florestas aqui. E os elfos da floresta e os espíritos tiveram que fazer uma aliança. Para se defender. Porque os homens da floresta só querem ver a destruição de tudo. E o Carvalho dos Tempos ele quer purificar tudo. Então... Vocês vão até ver que conforme a gente vai pegando algumas cidades. As florestas em volta dessas cidades elas vão ficar mais vivas. Como dentro de Ateolórien. Que você vê que as árvores são bem diferentes das árvores de outros lugares. Então... Até regiões que não tem árvores. Às vezes vai aparecer árvores em volta. Isso é um detalhe bem simples que tem no jogo. Que deixa bem interessante jogar com os elfos da floresta. Eu particularmente sempre gostei de jogar com essas facções que... Defendem a natureza com... Criaturas tipo... É porque eu também adoro o Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis eu adoro os Entes. Que são aquelas árvores que andam. E destroem tudo no caminho. Imperial Peace. Vamos colocar que os homens são verdadeiros. Para eles não atacarem bem entre eles. Vamos aqui atacar então o cara que é as garazes já. Skarsnik. Esse vai ser meu primeiro alvo. Então eles só tem uma aranha aracnarok. Um monte de goblin. E a gente vai conseguir bater tranquilamente. Acredito eu. Vamos salvar aqui. E bora lá. Beleza. Começamos com 12 ventos de magia. Vamos tentar sortear um pouquinho mais aqui. Eles tem um general fora da cidade. E provavelmente é esse que vai aparecer aqui. Então eu já quero matar ele antes que ele faça qualquer coisa. O cavaleiro selvagem pode ficar aqui. Arboras aqui. Meus arqueiros. Uma coisa que vocês tem que ver sobre os Evos da Floresta. Com o molde do Steel Fate. Eles tem um range muito alto. Então o range dele é 200. São praticamente uma artilharia. Que atira em movimento. Então é sinistro. Então vamos dar uma olhada aqui nas unidades. Para vocês verem como é a relação. Caso você nunca tenha visto a facção de Evos da Floresta. Então aqui temos nossos cavaleiros selvagens. Eles montando nesses servos. É muito legal a animação deles correndo. Porque eles ficam pulando de um lado para o outro. Aqui temos nossas Dríades. Espíritos da Floresta comuns. Pequenininhos e tal. Aqui temos nossos arbóreos. Os espíritos da Floresta mais... Para combate mesmo. Vocês podem ver que eles tem uns braços gigantes para dar uns burros. Aqui temos nossos... Acho que são os patrulheiros. Os guardas. Eles atiram em um range em volta deles. Altíssimo também. E aqui temos um... Como é que é o nome? Guarda das Clareiras. Então temos aqui diversos elfos com seus arcos. Para atirar em Orc. E aqui temos o nosso Senhor Durto. Com sua Fodem de Espada que eu esqueci o nome. Mas depois a gente vai fazer a missão para pegar ela. Então vamos começar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero que vocês já venham aqui pegar esse... Carinha aqui. Antes que eles joguem muito magia na gente. Então ele já vai começar a correr já. Eu não quero que meus arqueiros gaste em munição nele. Eu quero que eles... Gaste em munição. Ou na Aranha Arac-Narok. Ou nos montadores de Squig. Que eles vão ser os mais chatos. Os meus cavaleiros selvagens podem sair daí. Porque vocês são mais úteis do outro lado. Eu quero que eles já estejam prontos para acercar o arqueiro. Se precisar. Temos o nosso espectrotron. Chamado de Catra. Eu não sei se eu vou encontrar o melhor para ele. O legal é que ele tem um esqueleto de um humano atrás dele. Como se fosse um aviso. Ele não chega perto que sabe o que vai acontecer com você. A gente já tem a habilidade do rebanho da perdição. Com o Durto. Que vai ser bem bom para usar. Vamos já metralhar esses arqueiros goblin deles aqui. Então vocês vão ver que a gente... Atira longe pra caramba. E o alcance que eles tem. Não chega nem perto do nosso. E o dano que eles dão também é... Bastado. Tá. O senhor deles morreu. Diguídos vem pra cá. Vocês vem pra cá. Pode mirar agora nessa aranha aracnarok. Durto. Eu quero que você jogue uma magia nessa galera aqui. Onde você conseguiu na real? O jogo aqui é bem da perdição. Durto pode brigar com a aranha deles ali. Os arbores também. Arqueiros, socorram. Então... Cavaleiros selvagens. Vou pegar aqui. Peraí. Deixa eu pausar. Porque senão vou fazer coisa errada. Então vocês vem brigar com esses goblin aqui. Vocês com essa galera aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. O Durto pode brigar sozinho com essa aranha aqui. Eu acho que ele consegue pegar ela tranquilamente. Arqueiros, mira nesses aranheiros goblin. O senhor pode jogar um miasma nesses aranheiros goblin. Não dá força de arma para ninguém ainda não. Vamos ver aqui a investida dos nossos cavalheiros selvagens. Eles vão bem rápido. Eles são uma das cavalheiras mais rápidas do jogo. Eles são um pouco em bruto se não for para ver. Aqui ele sai de perto da aranha. Não dá pra vocês ficar perto dela assim. O bruto também é um pouquinho bruto quando ele está lutando. Agora vou debuff nessa galera aqui. Vamos debuff em toda essa galera aqui para o remédio da perdição. Fazer um dano em área. Pode metralhar essa aranha aí. Uma hora vai morrer. Uma das drits sai daí. Vem nos trocar. Os cavalheiros selvagens vão botar essa galera para correr. Então vem pra cá agora pegar esses aqui. E pode pegar esses croakers selvagens deles também. Eles são bem chatos. A aranha deles já está morrendo, tomando muita flecha. Vai cair morto já já. Agora os arqueiros podem fazer o que vocês fazem o melhor, que é bem tralhado em inimigo. Mais um rebanho da perdição aqui, dessa galera. Dreads, podem entrar cá. Muito legal ver esse, como eu disse, eu adoro ver a natureza. Se não me engano, hoje tudo causa mal para ela. Muito satisfatório. Então eu tiro o nosso cavaleiro selvagem, uma das cavaleiras de lá. Joga um miasma aqui. O Durther tem essa magia aqui, que é o Lamento do Desespero, que ela tira uns raios. Não sei bem se sai da espada dele, mas é isso aí. Eu morro contra as unidades individuais. Os cavaleiros selvagens, eles vão matar muito nesse Lido de Campanha. Entra aqui, essas unidades que apanharam bastante. Tem que tomar cuidado. Deixar o que ele vai tralhar essa galera aí. E vocês vão brigar em outro lugar, Dreads. Olha a chuva de flecha, né? E a gente tá com 3 arqueios só, por enquanto. Depois a gente vai ter muito mais. Qualquer unidade que eles começam a atirar assim, todos juntos. Fora a precisão que eles têm para acertar, dá muito dano. Então é meio difícil você conter. Acabando da perdição aqui. O cabelo selvagens dos aranheiros aqui. Quem é da gente eles não ganham. Agora vamos pegar aqueles arqueios ali. O furto está aqui, mega de buenas, matando a galera, se você é um Goblin ou uma árvore desse tamanho, você realmente vai querer brigar com ele, pegou um goblinho no pé dele aqui ó, esmagou na raiz, o Scar is iniquitadinha, ele está com dúvida se ele ataca ou não, porque, o que ele vai fazer, acho que acabou para vocês, Scar is iniquitadinha, todo o seu exército já correu quem ainda está lutando, só o Scar is iniquitadinha, agora que chegou a árvore aqui ele vai correr, nem precisamos matar ele para ganhar a batalha a aranha deles nem teve tempo de fazer nada, você viu que o nosso exército matou muito, ganhamos muito de dinheiro nós tínhamos 482, enfrentamos 2794 e vencemos vamos semear, semear para os erros da floresta e ocupar, então nós podem ver que as florestas aqui em volta já mudaram comparado a como é que estava antes, e quando a gente ocupa um povoado que não é aqui na floresta de Ateoloren povoados pequenos a gente só pode construir essas quatro construções, e depois a gente vai liberar mais um espaço aqui quando melhorar para o nível 2, mas por enquanto a gente só pode pegar essas quatro eu vou pegar essa de recrutamento, por enquanto, porque a gente precisa aumentar nosso exército pontos de habilidade para o Durrton, vou colocar uma coisa de movimento de campanha, por enquanto a gente não vai poder construir e recrutar ninguém aqui, então vamos só esperar e agora eu vou marchar ali para Karaknorn, que eles estão montando um exército grande ali também e a gente quer chutar esses anões aqui nessas montanhas, porque eles podem usar caminho subterrâneo a qualquer momento e tentar atacar o Palácio das Águas, eu não quero isso no futuro né então vamos só passar o turno ao invés de falar bastante sobre a história da facção em um único episódio e depois não falar mais nada eu pretendo, em cada episódio, trazer um pequeno detalhe sobre a facção para ter história para falar né, porque depois vocês só vão ficar vendo jogando e não sei se as vezes a pessoa não gosta e que é só saber da história do jogo ou do universo então eu vou fazer assim, todo começo de vídeo vai ter um pouquinho da história depois vai ser só jogatina meu nariz está muito suado, nossa vocês viram aqui que devastaram o castelo carcassônico, ou provavelmente uma facção de homensfera que está por aqui então o Khataka ganhou mais um nível vamos colocar em miasma aqui, para liberar as outras magias agora que a gente já construiu um negócio aqui com o Durto porque depois a gente vai desganar bastante ele pelo caminho subterrâneo então eu vou recrutar aqui acho que duas guardas perpétuas e mais um arqueiro e a guarda perpétua ela consegue segurar melhor uma linha de frente do que meus arbóreos acho que vou até pegar aqui no recrutamento global podia ter recrutado antes até para ficar melhor meu exército ahn é porque não queria dar tempo deles recrutar bastante coisa enfim fica assim mesmo vai mesmo que eles montem um exército inteiro lá a gente consegue ganhar tranquilo os anões são bem lentos e os ervas da floresta são bem rápidos para contra-atacar a parte boa de ateolórim quando você jogar com os ervas da floresta é que quem entrar aqui não for um elfo da floresta ele sofre tensão e não consegue andar muito longe então isso impede várias facções de querer vir aqui atacar mas se elas ocuparem o carvalho dos tempos elas são imunes a esse desgaste da floresta então é bom não deixar isso acontecer destruíram a facção de carcassone provavelmente o exército do morgur assombrador que fica aqui perto lembrando que essa campanha dos elfos e dos anões eu vou fazer até votar eles enemy of the empire o império e os contos eleitores declararam uma facção inimiga do império eu acho que eu vou vir até aqui eu vou encrutar mais 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 dois arqueiros eu vou ganhar dos anões com os arqueiros basicamente isso aí minha economia é um saco mas a gente vai estar pronto para lutar com eles nosso turno de novo lembrando lembrando que no mod do steel fate as unidades que são elites elas realmente são elites então elas são bem fortes então sempre que tiver uma unidade elite a gente tem que tomar muito cuidado no caso a unidade elite que a gente tem aqui são os cavaleiros selvagens e os viaguardas do nosso exército sempre que chegar perto dos homensferos aqui eu vou desacelerar porque eu quero saber se algum deles vai se aproximar das minhas florestas tem que estar sempre ligado a essas coisas lembrando que você já pode deixar aí nos comentários das duas campanhas os objetivos que você quer ver eu fazendo na campanha dos elfos e nos anões um grande conselho os senhores e senhoras de ateoloren com frequência se reúnem para decidir o futuro dos as reis as reis são os elfos da floresta quando o debate é encerrado suas palavras são proclamadas por toda a floresta e obedecidas de imediato agora eles decidiram que precisa arrecadar mais fundos para a prosperidade de ateoloren ganhamos 1500 do tesouro aí excelente vamos usar o caminho subterrâneo até aqui acho que no próximo torno a gente já consegue chegar ali para atacar eles vamos melhorar o palácio das águas vamos ver se algum dos elfos da floresta já vai criar um acordo comercial comigo beleza todo o vank e tal ainda não tá bom eu posso pedir algo que você não queira né então vamos passar o turn mais uma vez e tomar aqui no próprio apreciar a cidade de kareknorn para fazer o cerco olha o que você quer aliás de defesa com certeza você é inimigo de parravon então eu não vou entregar um parravon ainda porque eu to meio ocupado limpando minhas terras de anões aqui vocês veem que eles tem até medo de atacar a gente em campo aberto porque eles sabem que vai dar ruim eles tem um exército cheio aqui então se eles tivessem atacar eles tinham atacado agora então vamos até aqui agora fazer o cerco na cidade deles eles então como vocês podem ver eles tem vários guerreiros anões eles tem um ferronete eles tem um canhão lançar chamas eles tem uma catapuda aqui na guardição é um exército bem chatinho mas o alcance do canhão deles é 260 dos nossos arqueiros é praticamente 200... 185 200 dos via guardas então a gente alcança até cada ponto é mais difícil alcançar mas o nosso cavaleiro selvagem eu consegui apresentar alguma boa já que eles vão ter que vir pra cima da gente pra brigar o carvalho dos tempos eu preciso de ambares pra evoluir eles como vocês podem ver além dos 5 mil de dinheiro eu preciso de 5 ambares os 5 eu já tenho mas eu preciso de 5 mil ainda pra conseguir melhorar que aguardar então vou passar o turno eu acho que eles vão querer vir pra cima de mim apretando que eles tem o exército da guarnição pra ajudar eles vocês veem que o campo aberto é até bom pra mim porque se eu pegar a batalha de serra eu consigo perco então olha, já era pra cima de mim mesmo então com certeza eu vou lutar porque senão eu vou perder a resolução automática tá tudo torto aqui então bora lá começamos com 26 leitos de magia achei que tá bom não quero arriscar perder mais que isso então os reforços dele vão vir aqui de trás provavelmente o exército da guarnição já quero me livrar dele o quanto antes pro exército dele ficar mais fraco e a gente não ter que lidar com muita unidade ao mesmo tempo a catraga pode ficar aqui na frente arbóreo pode ficar aqui cavaleiros selvagens eu quero vocês bem aqui na esquerda todos os nossos arqueiros eu quero eles virados não muito na frente porque senão cada poderes vai acertar a gente então fiquem aqui vocês todos aqui vocês todos aqui são meu exército 1 vão pra frente já tenta cercar eles aqui porque eu sei que eles vão ter bastante unidade slow motion rapidamente provavelmente a gente vai precisar dos arqueiros aqui durto pode ir pra cena também então arqueiros mira naquela galera ali os balesteiros tá vindo mais aqui ainda já posso desacelerar já começo com o rebanho da perdição em todas as unidades aqui quanto mais unidades vão se colocar no rebanho da perdição mais dano eles vão levar e é nóis eu queria minha floresta minha madeira se vocês ganharem essa batalha deixa vocês pegarem está tomando mais tiro dos nossos arqueiros do que dano das unidades deles vou mandar eles atirarem essa unidade que está cheia de vida a perdição eu vou levar a chora agora eu quero que vocês lidem com essa rancor Com certeza eles vão querer correr. Tira mais um pouco naqueles mineradores ali, porque provavelmente eles vão voltar. Quickly! Acho que a gente tá tomando tiro do lançar rancores deles, né? Ou não. Ah, o lançar rancores tava aqui. Esquece o que eu falei. Mas talvez eles estavam atirando a gente aqui ainda. Fiquei esse caminho! Fiquei esse caminho! Fiquei! Fiquei! Beleza, praticamente todos eles correm já. Arqueiros, virem pro lado de lá. Pega esse dinheiro da nós aqui. Essa é a gente que falta. Beleza, estão correndo já. Vem pra cá. Não acho que eles vão querer lutar ainda. Depois de se massacrar e sofrer. Tem umas unidades de guerreiros da noite tentando vir aqui pegar a gente. Vou mandar as comercialagens dar a volta aqui. Eu poderia mandar eles dar uma investida aqui, mas... Deixa eles ficar só correndo atrás de mim, igual bobo. Porque eles vão ficar cansados. Então, arqueiros, eu quero que vocês vão mais pra frente. Vocês aqui, que são meu grupo 1, vêm pra cá. Arqueiros, grupo 2, eu quero que vocês foquem aí nos arqueiros dele, primeiramente. Vem esses mineradores explosivos aqui. Não, vem nos balesteiros. Vão eliminar eles o mais rápido possível. O canhão de chama deles vai dar um dano absurdo em mim. Deixa eu pausar aqui só pra mandar as unidades atacarem cada um aqui. Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui. Vocês aqui, guarda perpétua. Vem as duas aqui que vocês não são tão fortes. Durto, cadê o general deles? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui mesmo. Durto, já joga um negócio aí antes de conseguir. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pegar esse canhão, lançar chamas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem lá. Aí, vamos lá. Os carnesis, gente. Vem aqui. atelyam. Eu tô mandando meus arquivos atirar meus ferronetes aqui Porque eles dão um dano absurdo Como vocês já viram na minha campanha dos anões Arbóreos, eu vou mandar eles vir aqui nesses guerreiros anões aqui Por trás Vamos jogar um buff nos nossos grids Que elas dão mais barba Ela vem nos arbóreos Pela lateral aqui E o adulto pela outra Vamos jogar mais um rebanho da perdição De toda essa galera que tá aqui Pode metralhar essa galera aqui Que tá vindo por trás Das unidades Unidades que usam escuro Se você atirar flechas pelas costas Ela toma muito mais dano Então os anões com um botão de costas Ela vai tomar muito dano aqui da gente Pode metralhar agora ali O cara aqui tá num lugar perigoso Acho que vou ter que tirar ele daqui Os cavadores selvagens podem pegar os ferramentos deles aqui Para eliminar eles de vez Nosso arqueiros que acabam a munição vindo pra cima Obrigado, calma Não precisa nem pra cima não Vamos preparar uma investida aqui Antes que esses anões ali cheguem Beleza, agora eu volto aqui Agora eu volto aqui Tá investindo nessa galera que tá vindo aqui atrás Agora eu volto pra cá Dá uma investindo nessa galera que tá aqui Na verdade isso aqui Na verdade isso é Deus aí Perigoso demais O general deles ele usa o ferronete pra tirar Bem da hora Tá, eu preciso que vocês ajudem o Kata a escapar Porque senão o Kata vai morrer E aí que eu acho que ele vai morrer com muita gente Porque ele não consegue fugir dali Se ele morrer tudo bem É só recrutá-lo depois Eu quero vocês podem vir ajudar agora no combate com o meu corpo Porque acabou a munição de vocês É Kata, foge daí meu filho É uma magia aí, Durk Pode ser lá no estudo Vocês podem vir pra cá Não precisa sair de uma escara-moça aí Senão vocês vão fazer nada O Kata conseguiu fugir ali Então, ótimo E ele até voltou, então já joga uma magia aqui Durk, preciso da sua magia mais uma vez aqui Acho que é a última primeira versão que a gente vai precisar Agora acho que a batalha já tá ganha pra gente Talvez o Selvagem, toma cuidado aí Percebe que essa galera aqui tá mais longe Porque esses guerreiros de arma grande estão perseguindo vocês Com ódio mortal Todo mundo ali ajudar o Durk agora Não tem mais unidade pra vocês matarem aí Então nossos arqueiros, mesmo sem munição, ainda são bem perigosos em combate com o meu corpo A gente vai perder o botão errado na cama A gente vai perder o botão errado na cama A primeira vez tá correndo Então não falta muito pro resto do exército também correr O Flávio tá mais forte A gente vai ajudar o mesmo A gente vai ajudar a investir nesse guerreiro da nães aqui E acho que acabou a batalha Vitória Eu vou perseguir o máximo possível, porque como eles que saíram do circo para atacar a gente, quando eu acabo a batalha, todas as unidades que sobraram aqui ainda vão estar para lutar com a gente, eu vou só acelerar aqui, deixa eu mandar as cavaleiras selvagens perseguir essa galera desse lado aqui, quanto menos unidades sobreviver, é melhor para a gente a menos que já tenha só no caso de 3 unidades, por exemplo, que aí elas vão subir de qualquer jeito, acho que abaixo de 10 já some, tenho certeza, mas quando está bem baixa some a unidade o general deles ali, acho que eu nem quero machucar mais, agora é só mais um pouquinho para começar a arrumagem ali, durto o resto acho que já vai sumir normal, vou só tentar pegar esse aqui que tem 11, acho que esses aqui não vão sumir mas acho que a maioria fugiu ao invés de ter morrido por completo beleza, tem 7 agora, 6, 2, tá bom uma vitória pírrica então vamos matar os prisioneiros, não sobrou muito do exército deles, mais da guarnição mas aí a gente consegue lidar tranquilamente depois eu vim aqui para Karakzifrin, bater nesses anões quando eu terminar de pegar essa província e assim que der também né sei lá quando que eu vou conseguir para lá sei lá quando que eu vou conseguir para lá reposição de baixas reposição de baixas seria bem interessante então vamos colocar aqui reposição de baixas reposição de baixas eu vou conseguir ter uma torre aqui eu já tenho uma torre então já dá para atacar vamos salvar aqui acho que eu vou só mesclar minhas unidades aqui porque se eu mandar atacar de impostão aqui eu estou ferrado então mescla tudo aí o que der só os arbóreos já está bom as arqueias eu preciso depois eu recruto mais arbóreos vamos salvar e bora lá beleza 28 litros de magia está ótimo vamos tirar a torre dessas guardas perpétua vou colocar os dois arbóreos nas duas já que eles tem a build de vanguarda mas quando eles estão com a torre eles não podem usar a build de vanguarda olha só tá o cato que eu quero que ele fique bem escondido aqui atrás porque eu não quero que ninguém a disserte ele meus arqueiros podem ficar aqui o arbóreo e o durto vão quebrar o portão porque eu sei que eles vão ficar de boa caldo selvagem pode ficar aqui atrás também vocês não vão fazer nada nessa batalha vamos começar vamos começar então o durto e os arbóreos já vem pra cá nossa torre vem pra cá outra vem pra cá agora perpétua só se aproximando os arqueiros também e a tira não quis mover lá dentro infelizmente eu não consegui exterminar a catapulta deles pra valer então vai ser mais chatinha pra gente o que eu já quero pedir para os arqueiros fazer é eliminar o general deles aqui dentro então vamos mandar todos eles atirarem aqui vai pra cima aí Brock todos os 10º cego aí então é, morreu vamos já mandar eles atirarem esses guerreiros anões aqui que estão com vida mais cheia mas nesses aqui que estão mais de lado porque é mais fácil deles acertar magia agora vamos jogar uma aqui vamos achicar a galera do muro viramos os arqueiros deles agora aqui acho que eles já estão com alcance para acertar a gente né vamos voltar um pouquinho vamos voltar um pouquinho ficar mais de lado aqui vamos lá vamos lá vamos lá o muro o muro o muro deles é bem grande em o 6x65 o muro realmente olha E agora a perpétua pode subir aqui no muro, o portão dele já era, vamos entrar aí. Mais um redondo perdição da galera, olha só as torres dele estão mudando na gente. Até o portão já é uma árvore do tamanho do portão, é um bom lugar para você ficar. Esses arqueiros aqui estão muito machucados, saí daqui, bufa essa guarda perpétua aqui, bufa Vamos jogar a perdição aqui, vou machucar toda essa galera que está no muro. Se eles mandarem ele a gente mata. Vamos! Assim eu falei já era, sim também, vou tirar as guerreiras à noite agora. Eu vou usar o metrário e todo mundo está no muro lá em cima, quando ele desce para cá, o burro finaliza para a gente Eu vou dar uma fincada na espada no chão ali Beleza, caminhos selvagens podem entrar e pegar a catapulta que está lá na frente Durto e arbóreos, sempre para cá Os arqueiros podem entrar na cidade já, para tomar tiro Cato que se esconde aqui Me enfrentaria, pode descer do muro Antes de mais nada, vim aqui e eu troco para essa galera aqui Porque eles estão voltando para a batalha Vou até jogar mais um rebanho da perdição aqui Para fazer ele desistir de voltar Vim para cá, Durto e arbóreos Deixa a cavalaria perseguir aí Vim para cá, cavalaria ignora essa galera aí E você vai matar que está por conta deles A criação de verdade Por favor, Deus Vim para cá Vim para cá Vim para cá Acho que agora acabou a batalha Tem uma humanidade que ainda quer lutar Vou entregar ela então Alguém mais? Não, vitória Vim para cá Ok, perdemos só uma humanidade de arqueiros aqui Mas a gente vai tentar pegar um novo Só que primeiramente eu preciso pegar as liguetes que eu perdi Vamos pegar um arqueiro aqui Durto ganha mais um nível Vamos colocar agora em Pôr em chamada floresta O Kattrick aqui vai ganhar um ponto em escudo de espinhos Que vai aumentar nossa resistência física Aqui a gente já tem mais espaço para construir Como vocês podem ver Só que eu acho que É, mesmo a gente tendo todo isso aqui de espaço A gente só vai poder usar dois desses espaços Então a primeira coisa que eu vou construir aqui É uma guarnição melhor Por ser a capital né Deixa eu ver o que isso faz aqui Renda girada aumenta Tá, dano de projetos aumenta Não, vou pegar a guarda de sal mesmo por enquanto Palácio das águas eu posso construir Isso aqui para pegar montadores das clareiras Que são unidades montadas que atiram Seria bem interessante para mim Poderia pegar a galeria Selatói E pegar a guarda perpétua de escudo Também seria bem interessante Mas eu não sei Então acho que por enquanto eu vou só Melhorar aqui meu Chalé da caçada Não, se bem que eu preciso de mais unidades Então vamos melhorar aqui e pegar Os montadores das clareiras mesmo Os montadores das clareiras mesmo Se construir mais alguma coisa aqui De ordem pública seria bom É que eu estou tomando bastante penalidade É que eu estou tomando bastante penalidade de ordem pública Beleza, já gastei todo meu dinheiro Só falta pegar esse forte sombrio aqui E a gente finaliza essa Esse forte de anões Vou acelerar aqui Até chegar Nenhuma esfera Estão tentando montar outro exército aqui Mas não vai dar tempo Até a gente chegar lá Aqui Temos aquele evento dos Larges Haven Que tem toda a campanha com Steel Pages Só falando que vai ficar aumentando a corrupção Enquanto a gente não colocar os guardas no esgoto Então como é que está a corrupção desse forte sombrio aqui Até que está bem interessante Mas acho que eu não vou precisar lutar não Então eu vou vir até aqui Primeiramente Vou recrutar mais duas Driads Que é que eu consiga recrutar E por enquanto só isso Eu não ia conseguir chegar lá no próximo turno de qualquer jeito então Então Por sorte as facções de Elvos da Floresta De Atheoloren ali Mesmo se você não for aliado delas Elas vão ter o instinto de defender o Carvalho dos Tempos Ou a própria Floresta Assim que pisar uma facção que eles são inimigos lá dentro Então eles vão tudo para cima Mesmo que eles percam Isso é bem legal até Então o exército do Morgor até agora não deu nem sinal de vida ali perto da gente O bom é que ninguém veio colonizar ainda a Castela de Carcaçona aqui Então eu posso ir lá pegar depois para mim Vou ter que enfrentar uns homensferas no caminho Mas faz parte Então o exército já está praticamente todo recuperado Vamos usar o caminho até aqui Nem sinal ainda Vamos passar o turno aqui Provavelmente é o último que eu vou encerrar o vídeo Porque já deu um tempo bacana Já tivemos algumas batalhas bem legais até Para o início de campanha Porque o início da campanha dos Anjos da Floresta é um negócio bem complicado De você ver o que que você quer fazer primeiro né Porque você tem diversas opções Pode se expandir para as montanhas Você pode se expandir para a Bretonha Você pode se expandir pelos próprios elfos Aí você decide Lá vem o caminhão que não pode faltar Porque patrocina todos os vídeos do canal aqui né Sabe como é gente Vai ver esse cara é até um inscrito aí disfarçado Que sabe a hora que eu gravo e está de sacanagem O clã grunge destruiu a facção de narégua quebrada aqui O clã grunge destruiu a facção de narégua quebrada aqui A cidade que o último que eles tinham É o sacrifício do meio do verão No meio do verão A Floresta de Ateloren pede um sacrifício de sangue e amber Que eu não sei bem o que é Para acalmar os espíritos das árvores Em troca eles oferecem alguns presentes generosos Escolha sabiamente Perder 2 de amber Reduzir menos 2% de manutenção Para todas as criaturas de árvore e animais e bestas Escolher esse aqui Perder resistência de fuga e mais resistência física para todas as unidades de elfo Esse aqui para aumentar a taxa de pesquisa Ou esse aqui para ganhar um espectro tronco Eu já tenho um espectro tronco Então eu realmente não quero outro Então eu acho que eu vou pegar Esse aqui que reduz a manutenção das árvores Ok então agora vamos atacar o Porto Sombrio Essa aqui eu nem preciso lutar Eu fiz montar um exército só de artilharia ali Bem engraçado Vamos ocupar aqui Comear Terminando uma província Destruímos os Carac Norn E aqui eu vou construir agora Acho que um negócio de guarnição também Porque esse lugar aqui é bem vulnerável Porque tem essa integrada Deixa eu botar os pontos aqui Vamos botar Esse aqui que aumenta a defesa corpo a corpo Do nosso exército E o ataque corpo a corpo Aqui mais um ponto Aqui mais um ponto em Põe sangue da terra agora Beleza Então para esse vídeo é isso gente Se você gostou Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Tem vídeo novo todo dia Até quando eu estou doente Então relaxa Quer dizer Quer dizer A menos que minha internet também compere E não acabe a força quando eu envio o vídeo Já que eu demoro mais ou menos 12 horas Para subir um vídeo com a minha internet Que é de 0.5p load Porque é a única coisa que tem aqui De internet que eu posso escolher infelizmente Então eu já falei para você se inscrever Já pedi o like Então acho que é só isso Vejo vocês na próxima parte Da nossa campanha com o Durto E tchau